Companheiros e companheiras, vejam este nosso companheiro, mais um companheiro. Pode explicar o que aconteceu? É bala, eu não posso mentir, der que me deram uma curada, mentira. Ah, isso é bala? Isso é bala. A polícia disparou contra ti? A polícia disparou contra mim. Foram agentes da Iuro ou a polícia de proteção? Eu não posso mentir, der que conheço a porta, a tarefa, né? Sim. Mas eu sei que eles estavam faltados e estão a juntar o pessoal lá. Dispararam contra ti? Dispararam, minha sorte que passou de quê? Passou de lado. Então, este tiro, isto é uma bala que passou de lado. Passou de lado. Vocês conseguiram no momento levar a bala onde estava? Minha sorte, só feriu. Eu não consegui levar no momento porque quando passa... Não posso mentir, mas não passei. Olha, companheiros, tem outras pessoas feridas. Venham ver, temos outras pessoas feridas. Pessoas que foram disparadas pela polícia. Temos pessoas feridas disparadas pela polícia. Não, é isso, foi a polícia da República. Muito amigo que feriu a tira, não. A polícia está a matar pessoas em burua. Não é bom que Moçambique registre. Todas vezes as pessoas estão a ver as pernas. Estão a ver como essas pessoas estão... A polícia está a matar pessoas em burua. A polícia está a matar nossos cidadãos em burua. A bala entrou. Não deixe de viver. A bala não saiu. Cidadãos moçambicanos estão a ser... Não puxam muita perna. Não mais chamam pra ele. Nós temos aqui cidadãos que estão a ser assassinados pela nossa polícia. Estão a ver esses nossos companheiros. Esses nossos companheiros estão a ser assassinados pela nossa polícia. Esses nossos irmãos que estão aqui. Vamos afastar. Vamos afastar. Vamos afastar. Esses cidadãos foram baleados por agentes da polícia da república de Moçambique. A polícia está a disparar contra cidadãos indefensos. Estão a ver esses cidadãos não têm arma. Esses cidadãos não são armados. Esses cidadãos só estão em burua a pedir que o seu direito seja respeitado. Estão a matar cidadãos em burua. Estão a matar cidadãos em burua. A polícia da república de Moçambique, em nome das eleições, está a matar cidadãos para encher urnas. Há urnas que estão a ser carregadas pela polícia e a polícia, para poder entrar com as urnas, está a disparar contra cidadãos indefensos de Angurua. Todos esses cidadãos estão a ser assassinados pela polícia. Nós, neste momento, temos que ir ao hospital, mas, infelizmente, pelo hospital, temos que passar pela polícia. Esses cidadãos estão a ser levados. Eu já tinha mostrado um e dois cidadãos baleados. Temos esse cidadão baleado, pode tirar um pouco para a camiseta. Isso é bala. A polícia disparou contra ele. Temos mais esses três que estão no chão, que também foram baleados, foram torturados pela polícia, espandados pela polícia. Nós estamos diante de uma polícia criminosa e assassina. Se nós não estivéssemos aqui, provavelmente, não iríamos testemunhar, iria parecer que estamos em perda. Vamos lá sair, companheiros. Diminuam aqui. Saiam lá, para deixar eles chegarem. Terminou a nossa live, era isso que nós queríamos. Partilhem a live. Partilhem para todo mundo saber o que aconteceu no dia dos treinos de Mães em Gurrué. Partilhem para todo mundo saber o que a Cair está a fazer em Gurrué. Partilhem para todo mundo saber que a polícia em Gurrué está a matar cidadãos. Não há meios lícitos e nem meios proporcionais. Não há nenhuma ação legal da nossa polícia. Nossa polícia está a assassinar os cidadãos em Gurrué. Isto tudo é obra da polícia da República de Moçambique, da polícia da República de Afrilimo, que está a matar pessoas. Amando de Aniceto, amando que todos eles saem, amando da CDE, que estão a matar pessoas para poder trocar urnas, para poder adulterar os resultados eleitorais. Vocês estão a ver pessoas aqui em desespero, que estão a carregar. Vamos afastar para deixar os nossos companheiros saírem. Os nossos companheiros que estão a ser assassinados pela polícia. Um forte contingente policial está a matar os nossos companheiros. Estão a matar pessoas em Gurrué. E aqui, nós estamos na fila. Vocês estão a ver pessoas, estamos na fila. É Moneia, é Macuá, é Chá, Moçambique. Mais pessoas estão a ser baleadas, mais pessoas estão a morrer. Companheiros e companheiras, precisamos estar conectados. Precisamos garantir que estas pessoas sejam respeitadas.